Quatro homens invadiram uma casa, quatro homens entraram dentro de uma casa lá em Alhandra. Durante a fuga, um dos assaltantes foi morto, mas o tiro foi disparado pelo compasso, pelo amigo de assalto. Atirou sem querer, foi Júlio. Pronto, acertou, acertou, acertando. Durante um assalto, o bandido é baleado, é morto pelo próprio companheiro por conta de um disparo acidental. Deixa eu trazer aqui o sargento Janilson, pra me relatar isso aqui, vai. A gente chegou aqui no local e o cidadão informou que entraram quatro elementos na casa dele. E levaram celulares, quantinho de dinheiro, e foram nessa direção aqui, como quem vai pros assentamentos, faz aquele setor ali, né. Aí os filhos dele, depois que os vagabundos saíram, os filhos dele saíram de casa. E quando eles vinham, escutou quando a moto retornou. A moto que ele escutou, disse, essa moto é do meu pai. Aí ele disse, vamos se esconder, o irmão se esconder ali. E na hora que os vagabundos vieram, eles atingiram com aquela madeira da inchada, né. Aí derrubou um, derrubou um, e o outro bateu com a moto atrás, né. Eles vinham nessa moto roubada aí, que também foi recuperada, né. Aí quando o elemento caiu, que ficou desesperado, correu e atirou pra trás. Atingiu o próprio compasso dele. Três fugiram, né. Aí a gente vai tentar, né, identificar esses três, né, pelos elementos que chegou pra nós aqui, pelas informações e pelas provas e vestígios que ficaram aqui no local. Eita, 12 horas e 3 minutos, né, pela primeira vez eu vejo aqui um bandido, chamou o outro pra cometer um assalto, pra cometer o assalto, aí ó, toma. Eita cena aí, agora ele acertou, né. Ele não errou não, ele acertou. Deixa eu sair desse caso aqui de Alhandra, né, 12 horas e 3 minutos.